As recentes explosões de pages e rádios de membros do Hezbollah representam um passo perigoso na estratégia de Israel para enfraquecer o grupo rival e sinalizam uma escalada do conflito que já devastou a faixa de Gaza. Mas quais são os sinais de uma guerra ampla no Líbano? Este é o Vasto Mundo, podcast de relações internacionais do tempo e juntos vamos saber mais sobre a crise no Oriente Médio. Em dois dias, quase 40 militantes do Hezbollah e libaneses foram mortos e mais de 3 mil ficaram feridos na explosão de dispositivos eletrônicos. Apesar de Israel não ter admitido a autoria dos ataques, o ministro da Defesa, Joab Galante, afirmou que começou uma nova fase na guerra. Desde os atentados terroristas do Hamas, em outubro do ano passado, quase 70 mil israelenses foram evacuados de suas casas no norte do país, em função dos ataques do Hezbollah, que disparou mais de 7 mil foguetes e matou pelo menos 50 militares israelenses. Apoiado diretamente pelo Irã, o Hezbollah conta com uma força militar de 50 mil combatentes e um arsenal entre 150 e 200 mil foguetes. Mas tem sofrido duros golpes que afetaram a sua capacidade de combate. O primeiro alvo foi a liderança. Com a morte de Fuad Shakar, um dos principais comandantes militares do Hezbollah, em julho, nos arredores de Beirute. Depois foram minadas as capacidades ofensivas, com o ataque preventivo de caças-bombardeios a 40 alvos do grupo no Líbano, destruindo cerca de 6 mil lançadores de foguetes. Em seguida, atingiu-se a capacidade de coordenar ataques e o moral dos radicais, com a suposta operação do Mossad e do Exército de Israel explodindo pagers e walk-talks do Hezbollah por todo o Líbano e na Síria, provocando, além das mortes, um colapso nas comunicações táticas do grupo. E agora, a 98ª Divisão, com 50 mil paraquedistas, comandos de forças especiais e artilharia, foi deslocada da faixa de Gaza para a fronteira com o Líbano, o que indica os preparativos por uma operação terrestre semelhante à de 2006, na qual um mês de ocupação do sul do Líbano resultou em aproximadamente 2 mil mortes e, num impasse, sem ganhos reais, para ambas as partes. Eu sou Frederico Duboc e este foi Vasto Mundo. Acompanhe este e outros episódios no Youtube, nas plataformas de streaming e na programação da FM O Tempo.